Eu quero me encontrar contigo Que eu posso olhar a natureza Longe dessa confusão Com amigos, bingo e violão Seja o nosso paraíso Um simples pedaço de chão Um sorriso, um toque da tua mão Felicidade é isso Se já me deixo de viver Por vir ao som da chuva com você Você Ilumine a noite pra eu te olhar É estranho Ilumine a noite pra eu te olhar Aí sim Sale o teu frio pelo ar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu quero celebrar a vida Um simples óleo de café Sentindo o frio da grama nos meus pés O cantinho dos passarinhos Com o sol de duas manhãs Sentindo o cheiro doce das maçãs Ao ritmo da natureza Na harmonia do olhar A vida vai passando devagar A melodia a gente escreve Com a força da nossa paixão Completando as notas da canção E aí Ei, lua feia O rio do rio da noite pra eu te olhar Ei, lua feia Sale o teu rio pelo ar A ax, a a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aff Ei, lua chega Ilumina a noite pra eu te olhar E as estrelas espalhem o teu brilho pelo ar E as estrelas espalhem o teu brilho pelo ar E as estrelas espalhem o teu brilho pelo ar Obrigado.